Vocês viram hoje o meu discurso na ONU, mas eu queria mostrar para vocês, eu trouxe aqui, e vou pedir até para o Olímpio distribuir para vocês. O que é que eu trouxe? Podia investigar com isso aqui? O que é que eu trouxe? E depois você me dá isso. Eu trouxe o mapa que o pessoal da FAO me deu, que mostra, eu vou mostrar. O mapa da FAO é esse aqui, é o Brasil ficando, é essa cor que tira o Brasil do mapa da fome, nesse incômodo da Argentina, eu acho que eles já estavam fora, e o Chile, o que é muito interessante. Aqui é, os países que estão brancos são aqueles que estão fora do mapa da fome, onde não tem subnutrição. E esse aqui é aqueles que atingiram o objetivo do desenvolvimento do milênio, o ODI, que é a fome zero. São esses dois, o mapa da fome. Eu vou distribuir, aqui tem mais esse complemento ainda, mas eu vou distribuir para vocês, tá? O verde, então, é quem sai o que tinha... É, o verde está aqui escrito, ó. A prevalência de subalimentados na população, percentual. E aqui, na tabela, eles mostram que os branquinhos são aqueles que saíram do mapa da fome. Os que não são branquinhos estão no mapa da fome. A senhora, ele está com o livro, presidente. E outro é esse que é o desenvolvimento, o cumprimento do desenvolvimento do milênio, o objetivo que é não fome. Nos países da Europa, nos Estados Unidos, é porque eles já não tinham esse problema, parece que estão já não tinham eles? É, aqui é por isso. Ok. Tá. Mas aqui, de qualquer jeito, eu vou dar para vocês. Tá? Eu só vou levar o meu. Só vou levar o meu. Bom, eu queria falar só sobre algumas coisas. Primeiro, ficou visível uma questão que eu queria deixar claro, o que acontece naquela declaração apresentada por alguns países, não foi apresentada pela ONU, não é uma declaração da ONU sobre florestas. Foi apresentado por três países, Alemanha, Reino Unido e Noruega, algumas ONGs e empresas internacionais, empresas privadas internacionais. Por que é que o Brasil se recusou a assinar? Primeiro, porque não nos consultaram. Somos um país com uma grande quantidade de florestas que temos, reconhecidamente, do ponto de vista internacional, a melhor política de redução de florestas. um dos assessores disse que não nos acharam, coisa um pouco difícil, dado o tamanho do país. Além disso, além de não terem nos consultado, tem uma segunda questão. Eles propõem algo que é contra a lei brasileira. A lei brasileira permite que nós façamos o manejo florestal. Muitas pessoas vivem do manejo florestal, que é o desmatamento legal sem danos ao meio ambiente. É o fato que, nas beiras, principalmente nas populações tradicionais, você pode ter o manejo florestal. Então, também pelo fato de que contraria e se contrapõe a nossa legislação. Bom, eu queria dizer para vocês alguns destaques do que eu acho relevante, além de toda a questão relativa às realizações sociais do país, a saída do mapa da fome, toda a questão da política social e também da estabilidade macroeconômica, da importância da ONU, dos países do G20, voltarem e prestarem bastante atenção nas condições de retomada do crescimento internacional, porque nenhum país deixa de ser afetado pela crise. E também nós fizemos algumas falas ao longo das três últimas assembleias, sem ser essa. Eu reiterei a do ano passado, que é o compromisso com a retomada, que tem de ficar claro na resolução da ONU. E, em especial, o patrocínio da ampliação do comércio internacional a partir de um acordo sobre a rodada de Doha, dentro do quadro da OMC também. Reiteramos mais uma vez a necessidade das instituições financeiras internacionais, a saber, Fundo Monetário e Banco Mundial, de representar a real correlação de forças no mundo. Esses dois órgãos não podem continuar deixando que países que hoje têm grande relevância não tenham a mesma proporção no que se refere às cotas. Isso também é uma pauta sistemática do governo brasileiro. Evidenciamos e relatamos o que houve na cúpula dos BRICS, basicamente a formação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS e do Acordo Contingente de Reservas, cada um com 100 bilhões de dólares. Agora, os grandes desafios. Primeiro, a paz e a segurança coletiva. É fundamental, primeiro, considerar que o mundo não resolve velhos contenciosos, e novos contenciosos são agregados aos velhos, acumulando um quadro de imensa instabilidade, com grandes perdas de vidas e com grande instabilidade política internacional. Constatamos que o uso da força, que vai desde intervenções militares amplas até localizadas, não construíram a paz no mundo, e que o melhor caminho para se construir a praça será sempre o diálogo e a diplomacia. Em que pese todo mundo concordar com isso, isso não tem sido praticado. Nós consideramos que a Palestina, a situação na Palestina, o conflito israelo-palestino, o conflito na Síria, no Iraque, na Líbia, da Líbia se expandindo e contaminando o Sael e na Ucrânia, tem de ser resolvidos dentro dos marcos legais internacionais. Quais são eles? É o direito internacional e o fato de qualquer ação ter de se submeter ao acordo do Conselho de Segurança da ONU. E aí nós também sempre temos reiterado, nos últimos três anos do meu governo, em toda a reunião, que é fundamental a reforma do Conselho Nacional, desculpa, o Conselho Nacional, veja só, o Conselho de Segurança da ONU. Por que é importante? Porque é o seguinte, é outra das instituições que emergiram da Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, você tem toda uma trajetória internacional e o mundo merece ter uma representação melhor no Conselho de Segurança da ONU para evitar que haja essa paralisia dentro do Conselho, essa paralisia, porque é uma verdadeira paralisia. E aí, em vários momentos, o que acontece? Acontece que as ações se dão fora do Conselho, sem esse carimbo de legalidade que o Conselho pode dar a uma ação. E não só de legalidade, mas também dando a ela a chancela de todos os países da ONU. Como que deveria ser concurso do Conselho? Nós defendemos a participação do Brasil. Estamos no grupo G4, é G4, não é, gente? É G4. Nós defendemos que nós sejamos, que se mude não só a representação fixa, mas também aqueles representantes que vão se alternando. Amplie-se também a representação que substitui, que tradicionalmente permite que outros países passem, como nós já fizemos, passem um determinado período dentro do Conselho. Mas, presidente, é possível negociar com o Estado Islâmico na Síria e no Iraque? Esse é um ponto que o presidente Barack Obama fez, por exemplo, não é possível negociar. Que só os da força seriam possíveis. Gente, vocês acreditam que bombardear o ISE resolve o problema? Porque, se resolvesse, eu acho que estaria resolvido no Iraque. E o que se tem visto no Iraque é a paralisia. Isso não sou eu que estou dizendo, é só vocês lerem o New York Times de ontem. O que o New York Times diz? Que houve uma estagnação. Porque o ISE tem apoio de comunidades cunitas. Então, o que se tem de olhar é, de fato, a raiz desse problema. Vocês sabem aquele negócio quando você destampa a caixa e saem todos os demônios? Os demônios estão soltos. Todos. Não vamos esquecer o que ocorreu no Iraque. Houve uma dissolução do Estado iraquiano. Uma dissolução. Então, hoje, a gente querer simplesmente bombardeando o ISIS, dizer que você resolve porque o diálogo não dá, eu acho que não dá também só o bombardeio, porque o bombardeio não leva a consequências de paz. Porque você quer bombardear por quê? Porque alguém internamente quer que você bombardeie, você vai bombardear para quê? Para garantir a paz? Presidente, na invasão do Iraque, originalmente, o Conselho de Segurança da ONU votou contra a invasão do Iraque e, ainda assim, os Estados Unidos lideraram esse movimento de invasão do Iraque. Qual a esperança que a senhora tem? E, depois disso, nada aconteceu para o mundo por isso mesmo. Por isso é que eu acho. Ser possível modificar essa organização, que foi totalmente inefetiva, que não conseguiu barrar uma invasão do Iraque, como era a maioria da intenção dos países ali representados. E, depois disso, nada aconteceu. Que representatividade ela tem? Como é possível mudar essa organização? Olha, eu acho que, primeiro, a gente sempre tem de ter esperança. Eu tenho esperança que mude. E o meu papel como representante de uma nação, do porte do Brasil, que é uma nação reconhecidamente pró-paz, que nunca atacou, nunca teve uma ação ilegal nessa área, é minha obrigação defender que isto não se repita, que não se façam ações fora do âmbito da legalidade da ONU. Primeiro, porque, como você mesmo disse, está claro que a invasão do Iraque não resultou na paz no Iraque. É assim, os fatos gritam. Então, é uma discussão que eu não vou travar aqui se resultou ou não. Está na cara que não resultou. Não resultou, tanto é que hoje bombardeiam o Iraque. Hoje, há, inclusive, esse produto, esse subproduto da invasão chamado ISI. Bom, mas eu quero continuar a minha parte no que se refere à minha fala na ONU. Além de eu achar que o Conselho tem de ser reformulado, acho que o Conselho tem de ter claramente um poder de rejeitar certo tipo de ação unilateral. Eu acho que é o único poder que resta ao Conselho, é isso, rejeitar de forma clara o poder de... Aliás, rejeitar de forma clara. Esse é o poder, porque o Conselho de Segurança na ONU é um órgão colegiado, é um órgão de, vamos dizer assim, de caráter político. Não é possível achar que cada vez que acontece alguma coisa, a gente vai atacar e isso vai resolver. Se resolvesse, não teria Iraque, Líbia, não teria o Sahel, não teria todas as instabilidades que ocorrem no mundo. Bom, continuando. Eu acho importantíssima a discussão que é a discussão do meio ambiente. Vocês devem estar lembrados que eu, na época, era ministra-chefe da Casa Civil do presidente Lula, quando coordenei a nossa delegação na Conferência COP15, que é a Conferência de Copenhague. Naquele momento, o Brasil definiu uma redução voluntária entre 36% a 39% das emissões de gás de efeito estufa. Isso foi em 2009. Nós temos moral para falar nisso, porque de 2010 até hoje, nós reduzimos, ano a ano, 650 milhões de toneladas de dióxido de carbono de emissão. Então, eu vou falar uma coisa que o Brasil, mesmo não tendo havido um acordo vazio, fez de forma voluntária e, além disso, legal, porque colocamos isso em lei. Bom, o que eu acho? Eu acho que a discussão não pode repetir Copenhague. O que é repetição de Copenhague? É assim. E foi assim em Copenhague e não pode ser assim em 2015, que era assim. Se você reduzir, eu reduzo. Agora, se você não reduzir, eu não reduzo. Primeiro, os países desenvolvidos fizeram todo o seu crescimento baseado em fortes emissões de gás de efeito estufa. Ao contrário de nós, um dos motivos mais graves de comprometimento e que permitem essa emissão são as matrizes energéticas usadas. No caso da elétrica, era dominantemente, ainda é em parte, carvão e diesel, ou pior, óleo combustível pesado, que produz muita emissão. Então, o que vai estar na pauta em 2015 é o seguinte, vai haver ou não vai haver medidas claras e cada um assumindo sua meta e cumprindo sua meta através daquilo que era a briga, se é legally binding ou se não é legally binding, ou seja, se é legalmente vinculante ou não legalmente vinculante. Eu acho que tem de ser medidas universais para todos, obviamente guardando o princípio da equidade. Quem mais contribuiu para a emissão tem mais responsabilidade de quem não contribuiu. Então, porque nem teve desenvolvimento. Então, para aqueles países que não têm condições sozinhos de fazer e que são em desenvolvimento, tem de ter medidas de financiamento e aporte garantido para adaptações e mitigação. O Brasil fica muito tranquilo de falar porque não está pedindo apoio para isso. Nós fizemos a nossa parte e fizemos além porque aplicamos hoje no Brasil de forma também absolutamente, ou seja, voluntária da nossa parte, agricultura de baixo carbono. Plantio direto sobre a palha, fixação de nitrogênio no solo, rotação, lavoura pecuária, pastagem, recuperação de pastagem degradadas, recuperação também de dejetos. Nós temos essa política, mas, sobretudo, temos uma matriz que é 79% elétrica baseada em renováveis e temos também um plano, uma política nacional, a gente esquece de falar isso, mas tem de falar, uma política nacional de prevenção, de monitoramento e prevenção de desastres naturais, que, na verdade, é uma variante do plano de adaptação que nós vamos apresentar. O plano de adaptação está integrado, porque eu não vou ficar discutindo aquilo ali veio pela mudança do meio ambiente. Não, aquilo ali não veio, então eu não faço plano de adaptação, não. Plano de adaptação vai valer para desastres naturais causados pelo meio ambiente ou por razões meteorológicas. A gente discute depois como classificar. Agora, antes, a medida é para poupar primeiro vidas, depois patrimônio e garantir com medidas preventivas que o meio ambiente não seja afetado. Então, o Brasil pode falar assim tranquilamente, nós temos moral para falar. O que não é viável é que se repita as razões geopolíticas que levaram à inviabilidade da COP15 em Copenhague. Então, acho que cada país tem de dizer qual é a sua meta de redução. E aí, a discussão vai ficar clara, transparente, todo mundo vai saber o que cada um se dispõe a fazer. Bom, eu queria ainda mais dizer para vocês uma outra coisa. É bom dar uma olhada que só nós que temos sistema de monitoramento de desmatamento ou próteses. Eu não tenho conhecimento, posso estar equivocado, mas eu não tenho conhecimento de outro país que tem sistema de monitoramento, que nem o nosso. Então, essa história de dizer que o Brasil foi o que mais desmatou o ano passado, vamos colocar isso sob interrogação, sabe por quê? Porque a revista Science mostra que entre 2011 e 2012 houve um país, que é a Indonésia, que desmatou mais que o Brasil, mas desmatou 20 mil quilômetros quadrados. Então, eu sugiro que se olhe com mais, com mais, vamos dizer assim, mais precisão antes de falar que nós somos grandes desmatadores. Até porque ontem eu mostrei para vocês a queda. nós saímos de 27 mil num determinado momento lá atrás, passamos para 11 mil e chegamos hoje a 5,8 mil. e vamos cair em 2014, eu garanto a vocês. Perfeitamente, duas perguntas, porque agora eu vou para a Bahia. Presidente, a senhora fez um discurso exaltando as conquistas sociais do governo da senhora e com esse presidente Lula, nos últimos 12 anos, destacando muito a questão do emprego, da renda. A senhora falou aqui como chefe de Estado, mas também como candidata à eleição, foi um discurso político de campanha? Olha, eu sugiro que vocês olhem meus quatro discursos aqui. Nós, pois é, os meus quatro discursos são muito parecidos no que se refere a eu falar sobre uma questão fundamental, eu falar que o Brasil reduziu a desigualdade, diminuiu a desigualdade, aumentou a renda, ampliou o emprego em todos os discursos, em todos eles, porque isso é um valor aqui, é um valor que o mundo reconhece, que nós fizemos isso. Nós, em 12 anos, tivemos uma redução que poucos países do mundo tiveram. Então, eu digo isso porque, como chefe de governo, eu tenho imenso orgulho disso e acho que uma parte do respeito que o Brasil tem no plano internacional decorre do fato da gente ter feito isso. Nenhum país como nenhuma família respeita aqueles que chefiam o país ou a família que não melhoram a vida dos seus. Então, ter melhorado a vida do Brasil, ou seja, ter saído do mapa da fome, ter diminuído a pobreza num mundo que desemprega centenas de milhões de pessoas, centenas de milhões, porque só o G20 está desempregando 100 milhões. Nós criamos emprego. Então, este é um valor, acho que é um valor para o Brasil e é um valor para ser afirmado internacionalmente em todas as minhas vindas a ONU. Eu abri e disse isso. Muito obrigado, professores. Legenda por Sônia Ruberti e Sônia Ruberti e Sônia Ruberti. Legenda por Sônia Ruberti e Sônia Ruberti e Sônia Ruberti e Sônia Ruberti. Legenda por Sônia Ruberti e 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 S